Você tem talento é pra parir filhas lindas. Gentileza. Oi! Você é gentileza. Às vezes a gente se engana, né? Eu não quero contrariando as visitas, hein? Não fiz nada. Que roupa é essa, Sara? Tu pegou da tia Felizarda? Como que roupa é essa? Essa roupa não é tua, não, Sara? Claro que é, amor. É minha roupa, sim. É porque a gente é muito pobre, sabe? Então, assim, a gente não troca de roupa. Roupa que troca de gente aqui. Gente, basta. Chega de conversinha, né? Eu tô louco pra apresentar a nossa casa pro meu cunhado. Vem cá, Brite. Querido, cozinha. Cozinha, ó, cozinha. O puxadinho pode deixar que eu mostre. Não, não, não. Ô, Graça. Sim? Você perdeu uma oportunidade de morar num castelo pra passar a morar aqui, passando necessidade num barraco barato? Barraco? Por que ele tá sendo estafado? Que isso, ridículo? A gente tem uma TV de prédio? Não é barato morar aqui, não, meu querido. Porque o IPTU que se paga tá cara pra porra. E eu não pago um só, não. Eu pago dois, porque a Brite tem IPTU. Porque ela larga pra cacete. É, o que? Manda espaço. Ô, Sara, arruma alguma coisa aí pra gente comer? Amado, a gente não teve tempo de cozinhar. Ah, você viu o filme? Um vucu-vucu aqui. Mas então, pelo menos, alguma coisa pra beber, né? Suco de pó, é o que tem. Então, não. Olha só, eu acho que a gente podia tirar uma foto, né? De família pra eu postar no Insta. Olha, as meninas aqui da comunidade vão morrer de inveja. Tá, vamos tirar aqui na geladeira. Que é a única parte nova que tem. Bora, bora. Riti, vamos ver. Uma raia. Vem com a foto, tira. Cadê a câmera? Não, não, não. Cheque, cheque. Nada disso. Vem cá, vem cá, nada disso. Não, não. Mulher minha não tem nada desse negócio de rede social, não, hein? Meu Deus, você acabou com a vida dela. Como é que é, meu irmão? Tu tá ferrado, então, porque ela é a própria rede social aqui da comunidade. É mesmo, porque esse daí, ó, já toma cutucada, comenta e compartilha. Então, tá proibida de ter celular. O que é isso? Ah, que saco isso. O que é? Você não tá feliz porque vai casar, não? Tô. Então? Eu tô assim. Tô feliz até porque, assim, solteira, eu tava infeliz pra cacete, né? E eu que tô solteira sem cacete, ô. Muito pior. Nossa senhora, vem ver alguma coisa pra bebê, por favor. Pra bebê? É noiva ou empregada? É, eu tô entendendo. É rápido que eu tô com sede, tá? Sim. O dom que ele utiliza é que não é adequado. Sim, senhor. E ela fecha. Dá um veneno. Vou dar uma porrada nele, irmão. Não sabe. E aí, o que é isso? O que é? Você ficou maluca? O que é isso? Você não estraga, o que é que eu tô fazendo? Pega aí, o que é que eu tô fazendo? Pega aí, o que é que eu tô fazendo? Pega aí, o que é que eu tô fazendo? Ah! Olha aí, o meu cordão moro. Nasceu pra ser pobre, vai morrer pobre! Sempre! Vocês todos! Sai daqui, cara! 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 Respeita! Respeita! Meu Deus! Calma! Calma, filha! Calma! Calma! Eu tô muito nervosa! Não é não! Caraca! Dá um negócio aí pro mulher aí! Não é não! Meu Deus! Tô muito nervosa! Calma! Calma! Tu só fala calma até amanhã, homem da casa não faz porra nenhuma! Fechei a porta! Fechei a porta! Ah, que velho bobo! Eu falei não! Eu falei não! Por amor de Deus! É por essas e por outras que eu não arrumo ninguém num caso! Não é por essas e por outras, meu amor! É por falta de opção mesmo! Não, gente! Mas calma aí! Vamos pensar! Um babaca desse, machista, aqui em casa, machistas não passarão! Não passarão! Não passarão! É isso! Por causa disso... Por causa disso que antes de ótimo eu comprei soro! Pra quê? Sororidade! Não! Nossa senhora! Mas a Sarah Jane mostrou que tem valor! É isso! Eu disse não! Não, não! 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 Olha aqui! Por isso também vamos fazer um brinde à volta da Sarah Jane pra cá! Vamos pegar um brinde! Chega! Brinde! 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 Aqui! Tem copo aqui! Brinde! Brinde! Isso! Vamos, brindre! Vamo, brindre! Vamos, brindre! Vamos, brindre! Ah!